Tenho 83 anos Estava no drive-thru do McDonald's hoje de manhã A jovenzinha atrás de mim começou a tocar a buzina E começou a me xingar porque estava demorando muito para fazer meu pedido Aí quando cheguei na primeira janela, paguei o pedido dela junto com o meu A moça do caixa deve ter contado para ela o que eu tinha feito Porque quando a gente se moveu, ela se esticou para fora do carro e fez sinal para mim E começou a agradecer Agradecer provavelmente se sentindo envergonhada que eu paguei a grosseria dela com gentileza Quando cheguei na segunda janela, mostrei os dois recibos para o cara E peguei a comida dela também Agora ela tem que voltar para o final da fila e começar tudo de novo Não buzine para velhinho, a gente está por aqui faz tempo